Senhoras e senhores, a menina é bonita, talentosa, me falaram que ela veio de Três Lagoas especialmente pra cantar aqui no Balanjo Geral. Ela é de Campo Grande, ainda bebê, ela foi pra Três Lagoas, tá? E ela vai mostrar todo o talento dela com 23 anos de idade. Já cantou gospel, já cantou música nacional, internacional, Alô Três Lagoas, cantando no palco do Balanjo Geral. Nath, seja bem-vinda, porra quadrada, vai! Coração cheio de segredos, poucos acertos, muitos erros, estive assim por muito tempo. Até você chegar Isso até você se aproximar Até me pedir pra confiar Agora eu só quero mergulhar Me diz o que eu quero ouvir Já esperei tempo demais Desde a última vez Diz que me quer aqui Eu não tenho hora pra voltar É o que eu quero Seja sincero Quero que se esforce pra poder me ter por perto Seja um livro aberto Quero algo concreto Meu coração nunca sentiu que algo era tão certo Eu não quero me enganar Quero te fazer ficar Quero ler no seu olhar Você feliz por me amar É você que eu quero Olho seus olhos e vejo como escolhi certo Gosto quando chega e me faz perder o ar Eu me sinto do ar Só quero me permitir Quero nos deixar fluir Tô muito fácil pra me entregar Só me promete me fazer voar Vou me jogar sem medo de cair Eu te prometo não te deixar ir Eu não quero me enganar Quero te fazer ficar Quero ler no teu olhar Você feliz por me amar É o que eu quero Seja sincero Quero que se esforce pra poder me ter por perto Seja um livro aberto Quero algo concreto Meu coração nunca sentiu que algo era tão certo É o que eu quero Seja sincero Quero que se esforce pra poder me ter por perto Seja um livro aberto Quero algo concreto Meu coração nunca sentiu que algo era tão certo Essa música tá no YouTube Tem até um videoclipe, viu? Uma roda gigante, um parque de diversões Super colorido e bonitinho Só procurar sincero Nathalia Helena No YouTube E vocês me encontrarão Senhoras e senhores Direto de Três Lagoas Nath Tudo bem? Tudo ótimo É verdade essa história Que você veio de Três Lagoas Pra cantar no programa mesmo? Sim, 100% verdade 100% Você saiu de lá hoje? Sim Que horas você saiu de Três Lagoas? Eu saí de lá às 7 horas 7 horas da manhã Chegou agora há pouco Sim Nossa, agorinha BR262 tá terrível É isso? Sim Você nasceu em Campo Grande Sim, eu nasci em Campo Grande Os meus pais faziam faculdade de teologia Por isso que veio a música gospel Ah, entendi Eles fizeram seminário batista de teologia Então eu nasci aqui Mas ainda bebê A gente foi pra Três Lagoas Pra Três Lagoas Seus papais trabalham lá em Três Lagoas? Sim O meu pai, ele trabalha na defesa civil Aham Mas ele também é pastor E tem um projeto missionário com crianças carentes Olha que bacana Sim, é um trabalho de escotismo É bem legal E a minha mãe é corretora de imóveis Mas ela fez teologia e história Gente, olha que bacana Nath com TH Pessoal, Nath O teu Instagram Me falaram que teu Instagram é um pouco diferente, né? Qual que é teu Instagram? É arroba Iluminati 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 Aham É com um L, dois T's e o H no final Iluminati Iluminati Tá aqui ó na sua tela, pessoal Bora seguir a Nath Tem 23 anos? Sim, 23 Quem que te trouxe de Três Lagoas? Papai e mamãe? Eu vim de ônibus Ah, você veio de ônibus Menina do céu Pra cantar aqui no palco do Balanço? Com certeza Essa é a música de trabalho? Sim Como que é o nome dela? Sincero É uma música que eu mesma compus É Sincero? Isso, Sincero Como é que é ser Sincero nos dias atuais? Como? Um pouco difícil Um pouco penoso Mas eu acho que sempre vale a pena É sempre a melhor escolha ser Sincero E hoje você toca lá nas casas noturnas de Três Lagoas Na região ali? Ou como é que é teu trabalho? Eu não toco nas casas noturnas Eu faço os meus eventos Ah, é? É Tanto que mês passado, em julho Nos dias seis e sete Eu fiz um show na Capela Cine Teatro Que é um espaço lá bem pequeno Bem exclusivo Mas super diferente Parece uma capelinha de filme Aham Sabe? Então eu organizei, montei o show Chamei uma bailarina Pensei em toda a ordem Todas essas coisas Vendi os ingressos Quem que te inspira? Quem ou o quê? Quem te inspira? Olha, eu me inspiro muito na Ariana Grande Ariana Grande? Eu adoro a Ariana Grande Mas eu também gosto muito de artistas nacionais Por exemplo, eu gosto muito da Pabllo Vittar Da Pabllo E ela me inspira porque ela é brasileira E o hit dela, Alabae, estourou Segura pra minha trilha aqui da música dela Sabe cantar a Ariana Grande um refrãozinho? Sim, deixa eu pensar na minha música favorita Só um refrãozinho O louco beijou Quem sabe faz ao vivo, Nath De Três Lagoas Pra todo o Mato Grosso do Sul, hein? Nath, fã de Ariana Grande Você quer piquitinha, né? Sim Você quer piquitinha? Uma pequena grande mulher Você sabe que eu sou amiga dela Amigo dela, né? É, sério? É uma pena que ela me seguiu de volta no Instagram Ariana Tem que seguir o Rodrigão E a Iluminati também Tem, com certeza Será que ela trocou de conta? Ah, não é possível Não é possível Mas ela é assim Ela é de lua É de lua É, acontece Bora lá? Vamos o refrão de Ariana Grande, vai Sim, eu vou cantar em Perfect For You Então tá, Perfect For You O louco beijou Vai, Wizard Vai lá, Nath Capelinha Põe na quadrada, vai My boy, come take my hand Throw your guitar and your clothes in the backseat My love, they don't understand But I'll hold your heart in the box near beside me How could we know We'd rearrange all the cosmos We crash and we burn Now I just can't go where you don't go And usually I Oh, e cantou bem Galo, solta o retorno dela aqui dentro Pra ela se escutar aqui Dariana Grande, vamos pra onde? Pabllo Vittar Essa é uma do Pabllo? Da Pabllo? Pabllo Vittar? Ah, claro Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi queiou Eita! Bora cantar? Bora mais uma? O que você preparou pra gente agora? Eu preparei Inimini, que é uma música do Sean Kingston com o Justin Bieber Inimini, quando chegar no refrão você vai entender Inimini E canta ao vivo pra gente, Nath Direto de Três Lagoas, para a quadrada, vai! She's indecisive She can't decide She keeps on looking From left to right Girl, come a bit closer Looking my eyes Searching is so wrong I miss to seem like the type To love and in living And disappear right after the song So give me the night To show you, hold you Don't leave me all here dancin' alone You can make up your mind You can make up your mind, 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 mind Please don't waste my time, 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 time I'm not trying to rewind, why, 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 why I wish our hearts could come together as one Shotty is a inimini-mini-mini moving a lover Você parece que é o tempo Para amar e não viver E desaparecer logo depois da canção Então dê-me a esperança Para mostrar você, curtir você Não deixe-me aqui dançando alone Você não pode fazer a sua mente Por favor, não perguntei meu tempo Por favor, não perguntei meu tempo Eu não estou tentando reivindicar Por favor, por favor, por favor I wish our hearts could come together this morning Shorty is a ini, mini, mini, mo lover 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 Ini, mini, mini, mo Catch a bad chick by her tail If she hul up, if, if, if She hul up, let her go Eeny, meeny, miny, moe Catch a bad chick by her toe If she hull up, let her go Shorty is a Eeny, meeny, miny, moe Lover 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 You can't make up your Mind, 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 mind Please don't waste my time Time, time, time I'm not trying to Why, 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 why I wish our hearts could come together as one Shorty is a Eeny, meeny, miny, moe Lover 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 Senhoras e senhores, Nati Ao vivo No Balanço Geral Bom, volta hoje pra Três Lagoas Sim, sim Pessoal que quiser mais informações Te conhecer Vai lá no Instagram Pessoal, olha Te desejo toda a sorte do mundo Muito obrigada Bom retorno Bom descanso E aí, ó Que sua carreira seja Iluminada Tá bom? Amém Obrigado, obrigado Eu te agradeço Nati com PH Alô Três Lagoas e região Nati, obrigado Obrigado Senhoras e senhores Cantando ao vivo, né Aqui no nosso palco Do Balanço Geral No Cali